Mais um TVI trazendo novidades, TV News trazendo novidades. E é um termo que eu não gosto muito, que é muito, já virou lugar comum, falar disruptivo. Um negócio disruptivo é aquele que está fora do padrão. E lá na Faria Lima, lá em São Paulo, o pessoal gostou muito de usar esse jargão para falar de novos negócios, negócios geralmente ligados à tecnologia, mas que são inovadores a ponto de mudarem o mercado. Eu já trabalhei na Faria Lima, trabalhei numa securitizadora, fiz projetos lá com o Banco BS, na minha juventude. E vou lhe dizer, já vi muitos projetos passarem pela minha frente, ligados a turismo inclusive. Mas esse projeto que a gente vai mostrar hoje tem um diferencial. E sempre o diferencial começa no quem, não é só no o que, é quem faz. É um profissional extremamente experiente, não é um menino da geração Z, é um cara experiente, que tem empresa de gestão de condomínios há muitos anos, é hoteleiro. Depois entra aí no Instagram, arroba confraria colonial. Depois a gente bota aí na legenda, confraria colonial. E ele é um hoteleiro de primeira qualidade. Não à toa o hotel está no roteiro de charme, que é uma seleta seleção de meios de hospedagem. Então o cara tem hotel, tem meio condomínio, e ele criou um aplicativo chamado Gastcoin, que pretende ser a moeda da hotelaria. A gente vai falar agora com o Fábio Fagosi, e ele tem muito a falar. Esses 20 minutos eu sei que vão ficar curtos para esse bate-papo da gente. É isso aí. Obrigado, Kleber. Obrigado, Barbosa, por essa oportunidade. Obrigado, pessoal da TVI. E realmente, nós temos aqui um trabalho inovador, que é o Gastcoin. É uma moeda de hospedagem criada para quê? Para que o hoteleiro possa utilizar aquele seu período de baixa estação, seus dias ociosos. Então, fazemos com que possamos fazer uma permuta entre hotéis com o quê? Com a moeda. E o Gastcoin vale um real. Um real vale um Gastcoin, então, em baixíssima temporada, média temporada, podemos hospedar hóspedes, o dono de hotel, em outros hotéis com essa moeda. No Brasil inteiro. E como é que... Tudo bem, um Gastcoin, uma moeda. Mas como é que surge esse Gastcoin? Como é que lastreia, como se dizem, o hotel dá uma diária, é isso? É isso aí. Quando nós fechamos um contrato com o hoteleiro, ele já ganha automaticamente algumas Gastcoins. E pelas centenas de hotéis e milhares de quartos disponíveis que nós temos na nossa plataforma, esse é o nosso lastro, né? E diária de hotel é dinheiro, tá? E o que acontece? É um dinheiro, mas muitas das vezes, se uma suíte não foi ocupada, você perde tudo, né? Então a suíte é perecível. Ou você aluga ela para um hóspede, ou você perdeu. Aí que entra o Gastcoin. Nós vamos aproveitar toda essa sua capacidade ociosa para hospedar vários hóspedes que em outras épocas também não iriam para o seu hotel. Então você consegue rodar a sua economia dentro do hotel também. Como? A hospedagem é paga em Gastcoins. Mas o hóspede no seu hotel, ele vai fazer consumo também, né? Vai consumir alimentação, vai ter também serviço que ele vai consumir de bebidas e etc, né? Além do mais, ele também vai postar muitas vezes fotos também. As fotos ele posta no Instagram, então o seu hotel está sempre em movimento. E é tudo aquilo. É uma suíte não ocupada, é uma suíte perecível. O negócio é aproveitar o Gastcoin. Em primeiro lugar, obviamente, se o hotel estiver cheio, estiver bombando, receber em reais, é fato. Mas é melhor receber em Gastcoins do que não receber em nada. E com essa moeda, pode fazer N coisas com as moedas, né? Entendi. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise. Eu tenho aqui um quadro na TVI que chama Economia Verde. Sim. Esse tema de hoje, ele vai para a economia, vale para negócios, para vários temas, inclusive turismo. Quem sabe a gente vai em um quadro até de turismo aqui, em patrocínio Gastcoin, na parceria com Gastcoin aqui na TVI. Mas vamos lá. Do ponto de vista... Então, porque eu falei Economia Verde. Vamos ver do ponto de vista econômico. Você explicou. O cara está com o diário do hotel dele, está vazio. Exatamente. Ele traz, recebe, o cara ali está pagando spa, uma bebida, comida, além de estar... Hoje em dia, todo mundo fica divulgando o hotel com o seu Instagram. Então, o hotel cheio está dando vida, está botando para rodar e está divulgando. E ele ganha esse crédito que ele vai usar em outro hotel. Do ponto de vista de impacto social, tem algum projeto da Gastcoin nesse viés? Tem bastante, inclusive. Tem um apoio ao esporte, tá? O apoio ao esporte é muito interessante. Que tem pessoas que realmente elas não têm condições, né? São ótimas, mas se ninguém der um apoio, e o Gastcoin está aqui para isso. Para ajudar a apoiar o esporte, em primeiro lugar, né? Mas para melhorar mais isso, dentro da plataforma Gastcoin, além de termos centenas e daqui a pouco milhares de hotéis, nós vamos ter também o nosso... Já temos o nosso marketplace. E esse marketplace também aceita moedas, Gastcoin. São vários produtos e serviços que também tem muitos produtos e serviços para a hotelaria. Que o dono de hotel, de posse dessas Gastcoins, ele também está fazendo a economia. Por quê? Usou aquele quarto ocioso que ele iria perder, conseguiu Gastcoins, ou ele viaja, ou ele dá de cashback essas moedas para um hóspede, ou ele coloca um clube de benefícios dentro do seu hotel para dar para os seus funcionários algumas Gastcoins, para que ele junte essa moeda e vá ter uma experiência em outros hotéis. E com essa experiência também, passeando, descansando, ele vai trazer para o dono do hotel alguma coisa bacana que ele viu no hotel vizinho. E vai passar para o dono do hotel, olha, eu vi um furô maravilhoso de madeira, eu vi uma sauna, eu vi uma coisa linda, maravilhosa, que eu vi no tal hotel. Que tal colocar aqui também? Isso vai ajudar também ao dono do hotel, tá? É, vamos lá. Até porque o Fábio é um cara muito inteligente, ele fala muito rápido e até para quem está do lado de lá, às vezes não é de hotelaria. Não sei se imagina o que ele quer dizer. O dono do hotel recebeu essas moedas, hospedou lá um cliente em São Paulo e ficou com moeda em vez de real. Esse direito de hospedagem em outro hotel, ele estimula um funcionário dele a visitar outro hotel. É uma equipe de vendas, um garçom que merece, um metro. Isso aí para a hotelaria é muito bom, porque é uma forma de motivar o funcionário e ele não precisou tirar do caixa, que a hotelaria parece que é muito dinheiro, mas a margem é apertada. Não precisou tirar do caixa. Ele deu o... Há pouco eu estava entrevistando, antes de você, estava entrevistando o Ronaldo Abud, que é da Módulo Rural, e ele mostrou para a gente, ele estava almoçando, ele mostrou para a gente, um depoimento emocionado de um funcionário da Módulo Rural, que tinha recebido como motivacional na Módulo, para bater meta de venda, uma hospedagem em Gramado, se não me engano. Exatamente. O texto é emocionante. Ele manda uma foto dele em Gramado com a família, ele agradecendo em nome da família dele e abençoando Ronaldo como empresário, porque permitiu aquela hospedagem em Gramado. Agora, se ele desse talvez dinheiro, não fosse tão emocionante quanto receber um hospedagem em Gramado com a experiência que vai pro resto da vida. É verdade, você tem razão. Então, é sabido que quando você dá dinheiro, muitas das vezes, para o seu vendedor, que seja um corretor, inclusive, isso acontece bastante, muitas vezes você gasta, está cheio de dívida, você acaba gastando. E a ideia, o que é? Você dá, como dono da tua empresa, para o seu corretor, etc., guest coins, porque ele vai ser obrigado a viajar, em vez de gastar. Ele vai com a família, vai com os filhos, e chega na segunda-feira e ele está feliz da vida, porque ele começou a ter uma experiência de viagem. Muitas pessoas não viajam, acabam não tendo experiência. E você, forçando essa experiência de viagem, é necessário. Viajar é necessário, descansar em hotéis é maravilhoso, realmente é uma experiência. E esse descanso, essa experiência, você traz para a empresa também, mais feliz, mais descansado. Vamos lá, Fábio. Agora, outra forma. O cara não tem um hotel, ele tem, por exemplo, uma equipe de vendas imobiliárias. E ele quer dar de presente para seus corretores que bateram meta, uma hospedagem lá em Itacaré, ou lá em Campo Jordão, ou em Mairim, que lá no Confraria. Como é que essa imobiliária vai ter acesso a essa hospedagem? Ele pode, inclusive, ter uma parceria com o guest coin e comprar moedas com descontos especiais. Ele pode fazer parte do guest coin. É aquilo que eu falei, dentro da plataforma guest coin, nós temos o nosso marketplace. Ele vai pagar uma mensalidade, vai estar dentro do guest coin, como marketplace. E tudo que ele pagar nesse marketplace, ele vai receber de volta 100% em guest coins. E essas moedas ele vai juntando e vai fazendo um trabalho dentro da sua empresa, na sua equipe. Para quem estiver vindo aí na televisão, qual o endereço do... O aplicativo é guest coin club. Guest coin club. Guest coin club. Exatamente. Vale a pena olhar para entender. Eu até fiz uma anotação aqui, estou com um papelzinho aqui, pesca, porque é muita informação. E é uma coisa muito criativa de fazer. E quem tem essa base de cliente? Para o hoteleiro, já entendi. O hoteleiro pode, inclusive, comprar chocolate para a Mênis, comprar um colchão, pagando uma parte disso em guest coin. Pode motivar a equipe. Quem está de fora pode comprar com desconto para motivar a equipe. E quem quiser anunciar para esses hoteleiros? Quem quiser comprar um anúncio dentro desse aplicativo para chegar a essa base de... Hoje já centena, em breve milhares de hotéis. Como é que faz para divulgar dentro dessa base de clientes que são os hoteleiros? Estando dentro do guest coin, você já acaba automaticamente divulgando para esse pessoal todo, para essa rede hoteleira. Tem uns banners também dentro do guest coin que você pode fazer alguma divulgação. E vamos ter anúncios também em todos os meios de comunicação, internet. Ele pode pagar para ter o anúncio? Ele pode pagar um valor, vou falar, 500 reais, ele estaria... Ele começa com 500 reais. Temos vários módulos, ele começa com 500 reais. Pagou 500 reais, ele está anunciando dentro do guest coin. E ele recebe também, no final do mês, o cashback de 500 reais de todo o valor que ele pagou. Fala aqui para o dono Ricardo o que é cashback, que é esse nome bonito. É, cashback é quando você paga e você retorna esse dinheiro, tá? Então, pera, pera, então você está querendo dizer o seguinte. O cara vai pagar, vai ter o anúncio dele, mas esse dinheiro que ele investiu volta para ele em diário. É a única plataforma onde você recebe 100% de cashback. Geralmente os cashbacks são 10%, 15%. Então você paga e recebe na integralidade esse cashback e você recebe em guest coins. Com guest coins você vai poder gastar, usar essa moeda, inclusive em vários comércios, né? Vários comércios. Vamos ver também o lado social que você perguntou no começo. Algumas redes de mercado vão entrar no aplicativo guest coins. É que tem vários produtos que já estão na validade ainda. E antes de serem despejados no lixão e ter uma perda total para o dono do supermercado, nós vamos comprar esse material todo e vamos distribuir para uma instituição de caridade. uma instituição muito interessante, muito forte. O Cleio pode falar melhor? É, eu falei do lado social. É uma coisa que me motivou muito, inclusive, para a gente formatar, se a gente tinha formatado, a gente levar para secretários de turismo, municipal, estadual, porque é uma plataforma que para ficar completa, só falta ter passagem aérea junto, que é um plano da empresa. O plano é esse, né? Podemos também passagem aérea no guest coin. E eu estou trocando sempre por hospedagem também, né? Fábio, o papo flui 20 minutos, a gente nem percebe, passa rapidinho quando o papo é bom. Tenho certeza que São José Beach Club, lá de Itacaré, a rede Aguilar, lá de Itacaré também, outros tantos, já está a rede fazando. Imagina, você é hoteleiro, você tem a sua pousada de chá legal em Maraú, em Morro de São Paulo, você entra na rede, começa a receber e você nas férias, porque o hoteleiro também tira férias, e hoje a gente é filho de Deus também. Em vez de ficar no seu próprio hotel nas férias, você vai para um hotel fazando, você vai para um hotel em Morro de São Paulo, em Campo de Jordão, estranhamente. Então, para o hoteleiro, são milhares de hoteleiros na Bahia, a Bahia é realmente um grande parque hoteleiro, é um grande público, e quem anunciar, vai até lembrar, vou até me recorrigir, quem anunciar, fizer um banner no Gascoin, no aplicativo, ele não está anunciando só para o hoteleiro, ali vai estar entrando milhares de pessoas para fazer a reserva todo dia. Então, loja de roupa, a que vende steel, a moda rural que vende steel, todo mundo pode anunciar lá, e vai anunciar sabendo o que vai receber em diária, depois do hoteleiro. E quem está fazendo o anúncio, o nosso parceiro fornecedor que está na plataforma, ele pode receber 100% em Gascoins, ele pode receber parte em Gascoin, parte em reais, ele pode receber só em reais, se ele assim quiser. Como falei, quando o papo é bom, 20 minutos é sempre pouco, a gente vai continuar, gostaria muito de evoluir com você, um projeto de um programa de turismo na TVI, em parceria com a Gascoin, e fazer aí, eu sei que você vive em São Paulo, Brasília, a vida é corrida, e fazer a próxima reunião, onde que seja online, para a gente evoluir esse papo gostoso. Vamos fazer, muito obrigado, espaço, e estamos juntos. Por último, uma mensagem para você, hoteleiro, que hoje é parceiro da Gascoin, qual é a visão da Gascoin para os próximos 10 anos? Você é gigante, né? É gigante, porque o crescimento está muito rápido, os hoteleiros estão vendo que nem sempre a capacidade, ele consegue ocupar 100% dos seus quartos, é muito ansiosidade, isso gera bilhões de dinheiro perdido, e que realmente pode ser, de alguma maneira, através do Gascoin, ter um uso efetivo, né? Aquilo que eu falei, uma diária perdida, uma diária perecível, você perdeu. Usando o Gascoin, você pode dar de benefício para o seu funcionário, cashback para o seu hóspede, comprar vários produtos e serviços dentro da nossa plataforma Gascoin. Isso aí, tudo gera uma economia colaborativa. O Gascoin, ele tem abrangência nacional, mas atuação local. Então, em cada cidade, em cada estado, vai ter um gestor tomando conta do Gascoin para dar apoio total à plataforma, que o negócio rode direitinho, com muita atenção, de expertise, de pessoas que são expertos no assunto em cada região. E, por último, eu vou só avisar que eu vou levar isso aqui para a diretoria da TVI, para a gente fazer uma permuta de espaço comercial aqui na TVI, o Gascoin. Isso aí, já está aceita a parceria, né? Muito obrigado. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.